Olá, meu amigo. Como você está fazendo? Alguns dias, nós fomos convidados para participar de um evento sobre empreendedorismo com jovens de uma cidade chamada Cidrolândia, em Mato Grosso do Sul. E nós gravamos essa palestra e decidimos compartilhar com vocês. Nesse primeiro trecho, você vai ver como começou o Você Aprende Agora, para muitos de vocês já é uma história conhecida, e também vai ver a porcentagem de pessoas que falam inglês no Brasil. Além disso, você vai ver o porquê que nós acreditamos que o Você Aprende Agora é melhor do que outras opções para que você aprenda inglês e liderança. E você também vai ver o impacto que nós já geramos com as aulas do Você Aprende Agora. Espero que você curta essa palestra e quero que você comente aqui aonde que você quer que a gente vá para contar a história do Você Aprende Agora. O que você quer saber aqui de dentro do Você Aprende Agora? Nós queremos compartilhar com você, nós queremos que você seja e esteja envolvido na nossa comunidade. Curta a palestra, qualquer dúvida, I am here to assist you. Thank you very much. I'm Felipe Gibi, see you next class. Eu e o inglês éramos assim, ó, dá uma olhada. Assim era a nossa relação, o inglês e eu éramos assim. Bom, o Você Aprende Agora é um curso de inglês e liderança online com o objetivo de te ver falando inglês e se desenvolvendo para se relacionar cada vez melhor com as pessoas, no mínimo tempo possível. Vocês viram, nas nossas aulas tem 3 minutos de duração e a gente sugere que você estude 10 minutos por dia. Da onde você estiver, a hora que você quiser, qualquer aparelho que estiver conectado na internet. Mas como é que começou? Eu estava indo para Três Lagoas, na troca de corda de capoeira, dirigindo a 180 km por hora, coisa que eu não recomendo aos jovens, nem a você, Rodney, que viaja muito. E aí, de repente, eu vi uma moto a uns 200 metros do carro, só que eu, numa velocidade altíssima, eu grudei no freio, o carro foi saindo de lado e capotou uns 100 metros para dentro do mar. E aí eu saí pelo lado direito do carro ali, dei a volta já, falando, meu Deus do céu, o que é isso? Aí, quando eu olho, está o cara da moto, a moto que estava com o farol apagado, lá na rodovia, com a mão na cabeça, eu falei, você está vivo? Eu falei, meu amigo do céu, você está com o farol apagado. Aí, ele falou, você quer uma carona? Eu falei, você tem capacete? Ele falou, não, mas não dá nada. Eu falei, meu amigo. Não, obrigado. Beleza, passou um mês. Aí, eu decidi que eu não queria mais ficar pegando estrada. Nesse período, eu estava viajando muito em algumas cidades. E aí, decidi que não ia mais pegar estrada. Um mês depois, eu saí para a estrada de novo. E aí, deu isso aí. Graças a Deus, eu fiquei... Eu quebrei do pé até a cabeça, literalmente. Mas, graças a Deus, eu fiquei vivo. E para agradecer a Deus de ter ficado vivo, nós começamos a postar aulas de inglês no YouTube. E de lá para cá, que foi outubro de 2011 até agora, nós temos feito um impacto interessante na vida de algumas pessoas. Próximo, fala. Aí, depois de um mês de algumas cirurgias, hospital, o local onde entrou a maca, na casa dos meus pais, foi o quarto deles. Então, eu fiquei em cima da cama deles por um tempo. A gente gravava daqui para cima, eu não mexia da cintura para baixo. Depois, pode passar, por favor, Rod. Cadeira de rosas, pode passar de novo, por favor. E aí, continuamos o trabalho. E 96% das pessoas do Brasil não falam inglês. 4% falam. Significa que se nós estivermos em 100 pessoas aqui, 96 pessoas não falam e tem 4 pessoas que estão um passo à frente das outras 96. Se você não fala inglês, no problem. isso não é problema. Agora, se você fala inglês, meu amigo, você está na frente da galera. Se você fala, já pode celebrar. Se você não fala, você vai entrar no Você Aprende Agora. Próximo, por favor, Rod. O que nós já conseguimos gerar de impacto? 28 milhões de aulas lecionadas. Lançamos o Tu Aprende Saora, que é a nossa plataforma do espanhol para o inglês. Esse ano, lançamos o You Speak Now, do mandarim para o inglês. E já lecionamos 28 milhões de aulas para alunos em 181 países. E eu vou ver se eu coloco aqui um áudio para vocês de uma aluna que se mudou para Nova Zelândia e que não falava nada de inglês. Você é uma pessoa, assim, para mim, estrela mesmo, que conseguiu quebrar uma barreira enorme que eu tinha na minha vida. Desculpa, estou falando assim emocionada. Você não sabe o valor que tem ouvir você falando comigo. De quebrar uma barreira enorme que eu achava que inglês não era nada. Eu não tinha nenhum tipo de vontade de fazer nada em inglês. Porque eu morava no Brasil, trabalhava com pessoas que não tinham nada a ver com inglês. Mas minha esposa sempre falava a gente vai mudar um dia para fora do Brasil e eu quero ver como é que você vai fazer. Isso não me incentivava em nada. Porque primeiro você tem que querer aprender a falar inglês. Aí foi quando surgiu a proposta de vir para Nova Zelândia. Eu falei, nossa, eu vou trilhar o mesmo caminho que o Felipe trilhou. Ele disse que foi para Nova Zelândia, sem saber falar muito inglês e tal. E quando voltou, se apaixonou. Um abraço para vocês. Hoje é comum você ouvir fórmula de não sei o que. Guia infalível. Esquece. Não entra nessa. Não tem shortcut.